Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert passaram sufoco no exterior e foram salvos por um casal de amigos que também é famoso, que em história é essa, Cali? Vamos lá, quem desenvolveu foi a Fernanda. A própria Fernanda falou. A Fernanda, ela postou uma foto, gente. Ela e o Rodrigo Hilbert estão de férias com os filhos em Portugal. Oh, que beleza. Aí eles tinham planejado um acampamento com as crianças. Acampamento em Portugal. Acampamento com criança. Que beleza. Qual a chance de isso dar certo? Não deu muito certo. Ah, com o Rodrigo Hilbert dar certo, né? É verdade, é verdade. Ele constrói uma mansão no meio do campo. Faz sentido, é. Ele faria qualquer coisa, esse homem. Maravilhoso, não é? Não, mas ainda assim, não. É sim, Judite, é sim. Mas deu ruim, mesmo assim, viu, gente? Ela não tinha lugar pra ficar, não tava dando certo esse acampamento. Aí os dois pediram socorro pro Bruno Gagliacci e Giovanna Hilderick. É, e também não foi só pros dois, não. Tá lá o Ricardo Pereira, com a esposa. Caraca, mó galera, hein? Eles moram ali na região. Ah, é? Eles estavam acampando, né? Sabiam que eles moravam por ali e pediam um help. Agora a família Hilbert foi recebida pelos amigos. A Fernanda foi até as redes sociais contar, né? Esse perrengue chique. Ela não revelou exatamente o que aconteceu. Aí agradeceu os amigos, tal. Quem tem amigo tem tudo, né? É verdade. Isso é um fato, né? Isso é em qualquer lugar do mundo. Quem tem amigo tem tudo. Que legal, que legal. Muito bacana. Aí cai a postagem dela. Agora eu queria saber o que aconteceu nessa companhia. Eu fiquei curioso também. Eu fiquei curioso. Rodrigo, conta pra gente aí. Manda uma mensagem aí. Manda, manda. Conta aí, a gente quer saber. Tá bom? Não, não. Não, não.